E aí meu irmão, aqui ó, rapaz, eita porra, agora em drazou, viu galera, viu aquele dia naquela hora Não pode ter dia pra comemorar não, mas toda hora é hora, toda hora é hora Cara, tu que gosta de vídeo como ele, filma mal, o cara já querendo dar uma metida, a mulher pegando na caceta Pega um papelão aí, peste, dá pra esse papelão aí, faz um papelão Vai de mão, 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 vai de mão É, pegando na brasa viva, aí parceiro, é a Vogue do Locone para todo o Brasil, meu irmão É interativa, a gente não sabe como começa nem como vai terminar É isso aí, meu irmão, você está aqui agora, nesse momento, eternizando a sua vida Nessa Vogue, com todos os nombrados, não precisa não, deixa a brasa dela, pai Aqui só tem pouco peso, tem um quilo aqui, pô, não precisa não, só tem um quilo aqui no máximo É, bota a brasa aí, bota aqui um peixinho para ela comer também Vem, minha tia, vai comer com a gente, celebrar a vida, viu, foi peixe daí da praia mesmo hoje, viu Bota o seu aí, se tivesse um prato, ia botar inteiro para a senhora ficar comendo Tem um prato aí para botar no seu prato? Um negocinho, bota um inteiro desse aqui para ela Vai te comer aí um bem gostosinho Aí vai acender o fogo, ele ficou a manhã toda aqui e não acendeu Veja como é que acende o fogo aí, meu parceiro Veja aí, meu irmão, aqui, olha, eita porra Agora embrazou, viu, galera, vê aquela hora que o cara vai embrazando Embrazando, irmão, foi agora, embrazando aqui, olha É Vogue do Loconha, parceiro Para todo o Brasil, aí a tia embrazou, hein A senhora é quente, hein É, aí, é assim, narizinho, que faz fogo Dá o peixe dela aqui, vem, minha tia, vou dar uma senhora aqui, ó Vem aqui com a gente aqui, viu Não, não, você vai comendo aqui, vem, assenta aqui para comer um minuto Bota esse grande paella aqui Não tá cru não, pô, já fez, já bota aqui esse grande paella Não, 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 coma logo aqui, rapidinho Precisa, bota aqui pra ela, pô Bota aqui, ó Bota aqui, ó Bota aqui, ó Abra aqui pra ela ver a barriga, abre aqui, abre aqui, ó Eu também de almoçar, quase, eu vou dar uma fontinha de sal Entendeu? Não, leve tudo aí, leve tudo aí, vai comendo Vai comendo, então, vai comendo Tá certo, tá certo, tá vendo? Aí E a peleu, a gente pescou hoje aqui, eu e as meninas aqui, a gente mergulha A gente é mergulhador, Deus não falta peixe não A gente tem comida todo dia isso aí pra gente tomar Obrigada, menino, tchau Aí pra, pra, pra ser parte, a senhora tá celebrando com a gente A gente aqui hoje, pode se dizer A gente tá celebrando a vida, a gente tá comemorando Não tem aniversário aqui hoje? Não tem aniversário não, a gente comemora todo dia, tudo O mês é deles, mas a gente comemora todo dia Não existe negócio de aniversário não, a gente comemora todos os dias E você que tá aí do outro lado, comemora sua vida todos os dias Viu? Vocês viram, minha tia, não pode ter dia pra comemora não Toda hora é hora Toda hora é hora Para todos os renombrados A todo vapor A gente que vem aqui, vocês precisam Eu tô aqui Se quiser sentar pra comer aqui com a gente Seja bem-vinda Viu? Eu vou pegar um peixão do seu tamanho E vou dar pra senhora Viu? Vou pegar um peixe Uma hora atrás ele tava nadando aí na água Ele agora vai nadando na barriga da senhora Ele vai nadando na barriga da senhora Ele tava nadando agora de manhã esse daí Viu, é Olha, eu vou pegar um peixe do tamanho da senhora na próxima vez Vai Alan, vamos dar uma bagaça aí Aqui, é aí Boa parceiro, come o peixe, irmão Agora que o fogo pegou, tinha que dar uma gostadinha mais Ah, então vai, irmão Bota mais peixe aí, Norizinho Tira essas carcaças aí Bota um peixe ali mesmo Esse foi o meu mesmo? A Vogue, meu irmão, não para É isso aí mesmo Esses caras aí Vá no canal do Dom Ratão Siga ele, vá no canal do Narizinho Siga ele, vá no canal do Alan Roit Siga ele lá no Youtube Todo mundo lá Vários conteúdos insanos Vem na vaga do Logon e comecem Não sabem como termina Lombrando tudo a todo vapor Malfoyabange E é isso aí galera Fiquem com Deus Seguem as takes aí E vai rolar mais takes aí De tudo que tá acontecendo no dia da gente aqui hoje Vou estar mostrando a vocês aí Mais um pedaço do tia aqui nessa parte Enquanto a galera tá ali viajando Tem uma gatinha ali ó A galera fica meio encabulada Já tá filmando a areia Mas aqui a gente pode filmar o mar 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 a gente pode Então vamos filmar o mar Filmar o mar O cara já querendo andar metida A mulher pegando na caceta A mulher pegando na caceta Ratão Olha Botou o cara na frente pegando na caceta É vogue do Logon Vai ser o título da vogue meu irmão É isso aí A gente sabe como começa e não sabe como termina meu irmão Tire as crianças da sala parceiro Tire as crianças da sala é loucone Lombrando tudo Malfaia Band Olha lá ó Descaração pura na praia Vai ser Ah minha filha é direita aí Onde ela tá ó Vai Vai ter filha mulher Vai Nós desmagrecendo a todas as mulheres Lógico sabe a putaria Quem me dera se não fossem as mulheres E as mulheres quem me dera se não fossem os homens né Pra fazer aquela putaria gostosa todo mundo Mulher e homem pelado gritando É isso aí meu irmão Olha lá E aí só fazendo um kibizinho nele Olhando o pôr do sol Tá ruim é É a vogue do Logon Não paga não meu irmão Lombrando tudo Entra rapaz e as pedras escorregam viu As pedras escorregam E a vogue é isso aí mesmo meu irmão É isso aí mesmo Lombrando tudo A todo vapor A Ipaze tá ali agora Alan chegou Alan chegou Alan chegou Alan chegou Alan roots É isso aí galera Fiquem com Deus As próximas takes Tem uma sereia ali na água pra lá Meu Deus do céu Minha mulher Minha mulher vê esse vídeo Mas ela disse que olhar eu posso Olhar eu posso Ela disse que minha mulher disse que olhar eu posso Mulher é um bicho que é problemático irmão Olhar, olhar Olhar você olha todas as mulheres Aí agora eu fico olhando Olhando É isso aí meu irmão É isso aí meu irmão Segue as takes Do largar dos deslombrados Dos deslombrados Olhar pode viu É isso aí galera Eu sei o que sou Você que gosta de vídeo como esse meu Vem aqui lombrar com a gente Botar sua tanga E vir Lombrar Vai a japonesa ali, ó. É isso aí, meu, o vídeo do largado e lombrado. Se você quer saber onde tá as mulheres, tá aqui, ó. Eu sou casado. Tô casado, mas se você quer saber onde tá as mulheres, tá tudo aqui, ó. Tudo aqui, ó. Você que tá na lombra aí, irmão, lombrando tudo dessa cadeira aí, dessa cama, véi, aí, ó aí. Vai lavar seu furico, que a Vogue tá só começando, é locone na área, meu irmão. Tamo junto, a galera tá pegando o hang aqui agora. A Vogue não termina, a interativa, o vídeo é na íntegra. A gente tá lá, tá cá, esse aqui foi que o narizinho pegou, ó. Lá pra esse bicho, galera, lá pra isso aqui, especiarias, irmão. Joga ali naqueles. É. Pô, esse aqui queimou, joga no vídeo, sabe? Fazer um vídeo só dele aí, daqui a pouco. Aí merece. É o lemon pepper nele. E a carne aqui, ó. É, vou comendo, dá pra comer, dá pra comer, tudo que dá pra comer, tá de carne. Tem alguma vazia. É o esbovo, mano. Aí, os caras, alombrando tudo, é isso aí, você tem seus amigos também, galera. Opa, vem aí o ratão, o narizinho, se você já segue eles. Se não segue, vá seguir. E é isso aí, galera. Vou dar um corte nas takes aí. E fique atento aí. Tudo que você for fazer, coloque Deus em primeiro lugar e venha alombrar. 24 horas por dia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí